Como fazer transições em Cadent Life? Sabe transições? Fica mal de Tiago Sabe? Bom dia Já, então estou aqui com o Cadent Life em verde Então, nessa pestaña, eu tenho Efectos E tenho Composição Então, eu vou a Composição E aqui eu vou ter um monte de composições E eu vou selecionar Barrido Então, eu vou agregar Barrido a Favoritos Para ficar mais fácil de encontrar depois Se destaca aqui, não? Então, os favoritos quedam guardados aqui Vale? Então, com o Barrido eu posso arrastrar aqui E, por exemplo, haverá uma transição aqui Acá eu posso ajustar o tempo E aqui eu tenho o Efecto do Barrido Eu vou e seleciono Fondo E veis que ele queda Amarillo Quedou ativado, né? E aqui eu posso selecionar, né? Então, por exemplo, eu vou selecionar Simétrica E mesmo Como se é transição? Olha Então, a capa do Ls é mais suave Puedo inverti-lo Como se é transição? Olha Como se é transição? E aí, aí que enrugar no mano Olha E... Isso, então Eu podo agregar outra Aca Vou ver que ele... Eu podo abrir outra Agora ele liga o fundo E vou e ele abrir aca Clock Uma suave E... 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 O que ele aca E... E aí Ivo ao fundo E... Vou, e eu ponemos peraico E Olha Ou... Eu... E... Então você tem uma transição mais psíquica, mas você também pode optar por as coisas mais clássicas assim, vou deletar essa, então se eu me acerco, eu vejo que tem uma pelotita roja e se eu pode fazer fade in ou fade out, então aqui eu coloco um fade in, então ele termina a escena escurecendo e a escena, então dá para jogar com isso e dá para fazer bastante corria, então se isso não vou me alongo mais e nos vemos na próxima. Não te olvides de suscribirte. Obrigado. Obrigado.